E aí galera, tudo bem? Isso que eu acabei de fazer é o que vocês vão aprender a fazer hoje. Importante, antes de tudo, o copo tem que ser de plástico. Por favor, não usem copos de vidro que vocês podem se machucar. E também tentem evitar aqueles copinhos molinhos, descartáveis, sabe? De festa. Aqueles, com certeza, não vai dar certo. Não utilizem esse copo. Além desses copos aqui, que é muito fácil de conseguir. Eu consegui na promoção ainda, no lugar onde vende comida. Que é no Habibs. E tem outras marcas e outras, várias, várias, várias possibilidades. Também tem copos descartáveis, que são um pouquinho mais grossos. Esses a gente também consegue fazer. Bom, deixa de falar só e vamos lá aprender. Quero que vocês decorem aqui. Esse som eu vou chamar de palma. Ok? A princípio, palma. E esse som aqui, tum. Vou bater na mesa, ou no chão, onde eu estiver, vou chamar de tum. Então eu tenho palma, palma, tu, tu, tum, palma. Ok? De novo. Palma, palma, tu, tu, tum, palma. Mais uma vez, para decorar. Palma, palma, tu, tu, tum, palma. Depois dessa palma, a gente vai fazer isso daqui, ó. Palma, palma, tu, tum, palma, pego, copo. Essa é a primeira parte inteira. Palma, palma, tu, tum, palma, pego, copo. A segunda parte é isso daqui, ó. Vou fazer rápido tudo para vocês entenderem como se juntam uma na outra, ó. Essa segunda parte é esse movimento, ó. Vou fazer mais uma vez, lento. Vou dar nomes a esses movimentos também, então. Palma, pego. Esse pego é muito importante. O pulo do gato está aqui, ó. Em pegar o copo com a mão virada, com o dedão virado para baixo. Tá? Porque muita gente pega o copo assim e aí erra o movimento. De novo. Palma, pego. Bato, mesa, troco, tum, copo. Mais uma vez, mais devagar. Palma, pego. Bato, mesa, troco, tum, copo. Mais uma. Palma, pego. Bato, bato, mesa, troco, tum, copo. Vamos juntar os dois, então. Palma, palma. Tu, tu, tum. Palma, pego. Copo. Palma, pego. Bato, mesa, troco, tum, copo. Mais uma. Palma, 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 pego, copo. Palma, pego, bato, mesa, troco, tum, copo. Eu tô rindo porque quase errei aqui. Bom, agora a gente vai fazer da vista de cima. Vou colocar uma câmera aqui em cima pra ficar mais fácil pra vocês aprenderem, ok? Bom, coloquei a câmera aí mais perto, visto de cima, tá? Vamos ver se agora vocês conseguem entender o funcionamento. O que vai falar mais uma câmera aqui em cima? Palma, palma, tu, tu, tum. Palma, pego, copo. Palma, pego. Bato, mesa, troco, tum, copo. Palma, palma, tu, tu, tum. Palma, pego, copo. Palma, pego. Bato, mesa, troco, tum, E rápido vai ficar. Bom, conseguiram ver aí como a câmera de cima dá uma facilitada, fica mais perto, né? A gente consegue ver num ângulo melhor. Pratiquem, coloquem música, toquem em cima das músicas, ou se vocês quiserem cantar com outras canções, não sei, canções em inglês, muita gente faz com canções em inglês, vocês podem colocar música brasileira que vocês gostam, um rock, fiquem à vontade. Ou mesmo sem música, quero dizer, sem colocar um áudio pra tocar em cima, vocês podem cantar a música que quiserem e sair tocando. Certo? Até a próxima aula. Tchau.